Galera, esse momento agora na Corrado Guaida Aqui no Rompos de Bão Que é a zona rural da cidade dos três de Alagoas Eu mando pra vocês que a filha que acontece Os dias de domingo a partir das sete horas Esse vídeo vai ser mais com a resenha do Tonho da Banho do Galego Peço que vocês continuem se inscrevendo Que é gratuitamente E deixa o like aí, muito obrigado E mostrar pra vocês como que já tem Bastante gente Tem bastante gado também, preço tá bom E lembro pra vocês que Aqui também tem seve-seve também Que você toma aquele café reforçado E aí é só ouro Oba Aqui é a zona rural da cidade dos três de Alagoas E aqui é assim ó É só ouro E falar pra vocês também que estão precisando também De fazer um serviço no seu automóvel Pequeno, médio e grande É só procurar autopintura e lanternagem alagoana Serviço com qualidade garantida Organização de irmão Beto Avenidas Alagoas Número 2845 Telefone 8239121015 Palmeiras do Zinho de Alagoas Agora vamos lá Agora vamos com o Tonho da Banha aqui Que o Tonho da Banha tá tomando uma pitozinha já de manhãzinha E tomando uma coca também ó Esse é o Tonho Mas o seu irmão não mandou mais o genário Não mandou o dia não Não mandou nada ó É rapaz não mandou nada Nós estamos aqui juntos misturando aquele ato do rompe de bota Tomando a caceteia, o galeta, o Zé Isso Os meus amigos tudinhos aqui Mandar alôzinho pro nosso amigo Vaca Branca do Matheus do Sul Nosso amigo Reginaldo do Paraisópolis É o Reginaldo Isso é o Reginaldo Vaca Branca do que? É o Ivan Ricardo Ivan Ricardo É Natal É Reginaldo do Norte É Reginaldo do Norte Natal Um abraço pra ele Nosso amigo também Na Avenida Lagoa O Beto O Beto Um abraço pra você Beto e a sua família Nosso amigo aqui também Pra comer gordinho Também tem o Dinho Sem Asas também lá no Rio de Janeiro Dinho Sem Asas no Rio de Janeiro Nosso amigo tudinho Tem meus filhos em São Paulo Meus três filhos, minhas netas Eu tenho a minha sobrinha lá Com meus cunhados tudinhos lá Aqui em São Paulo Certo O João Bonito aqui também na Lagoa da Serra Certo Aí é só o ouro Tem o Nezinho, o Zé Guinho Estão de jogo aqui na fita e feio de aminhão O pessoal tudo em São Paulo Tem esse rapaz que chegou aí Que ele mora perto do Do Santamaro Lá dentro do Tonho Ele mora ali perto daquele esposo do Vila É, o Tonho aqui é de Nós somos fãs de vocês Todo mundo é com o pai A minha esposa é do Lagoa do Sul Nós temos junto misturado Nós temos o seu irmão O nome dele É o Genaro O Genaro Nós temos o Alfredo lá perto da sua casa também Também Tem o Miguel Tem o Cacá Que todo o pessoal quer Muita gente da Etinga É, verdade Nós temos junto misturado Temos os itinim poranga E nós estamos tomando uma cacacinha aqui Achando bom, né Etinga? Isso, com certeza Nós estamos tomando uma cacacinha aqui no jogo lá Se Deus quiser Todo mundo dá um abraço para todo mundo Na região Esse povo manda muita gente da Etinga Isso Nós temos também o nosso amigo aqui O Sandro O Sandro do Ipanema Cadê a galinha, Sandro? Trega a galinha para nós tomar uma cacaca, rapaz Eita, a galinha nunca chegou Nunca chegou E tem o passarinho verde também em São Paulo Passarinho verde Perto do aeroporto Isso, é isso Tem o chiminho também É Passarinho verde É isso aí É isso aí É É Nós estamos juntos misturando aqui Direto aqui Para todos os amigos aqui, né Isso Galebo Vai, dá um abraço para a galera Da onde Cuidado mesmo Vamos, tem gato barato aqui com vocês Só no precinho hoje Só no precinho De novecentos, de mil e cinco Só no precinho O sonho que eu queria O sonhinho Ah, o meu patrão O sonhinho, foi? Ô, Tim Oi Vamos mandar um abraço lá para o caba lá em São Paulo O... O aí Reginaldo Reginaldo, meu patrão Estamos por aqui, hein Certo Ó Ó, ó aí Nós também temos o redagalinha Hoje está devagar, o pito se não veio Mas nós vamos mandar pedir outro É o jeito É verdade Pede logo, Tô Viu? Isso E um abraço para o Reginaldo Um abraço para o Vaca Branca Rapaz, tu não vai mandar um abraço para a tua amiga não em São Paulo Ó aí Um abraço para o meu amigo O Cicinho, ele estava trabalhando, tomou cinco latas dessas Só do que tu Foi mesmo? Espremei no limão O Cicinho lá, o Cicinho O Cicinho O matador Cicinho, o chimbinho do outro lado, do outro lado da rua Não sabe para descer, hein Abre o marinho Vamos mandar um abraço lá para a galera de São Paulo toda É verdade Ô, Tinha, tu está rirante para mandar um abraço para ela Quem é o nome dela? Não, rapaz É você, rapaz Diga o nome dela, diga, meu amor Eu não sei Ah, sabe nada Não É um abraço para a galera Sim, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Daíto, que não veio hoje, mas eu acho que ele deve passar daqui com o Machado Cuidado do ato da empurra Que agora não tem pista Cuidado, mas não vai comprar um esqueto Se brinca, ele está aqui no cemitério A hora dela com essa natureza Alô, veidão Pega aquele esqueto lá e bota trombone lá para baixo Ô, Galego, é verdade que fizeram aquelas faixas já na pista lá? Fez faixa, fez tudo Foi mesmo? Está livre de tudo E colocar as praca E colocar as praca E colocar as praca E colocar as praca Colocaram as praca de sinalização Colocou tudo, é quarenta por hora Sessenta É? Eu vou fazer um vídeo de lá até chegar lá no Estrela É Tem um radar também, radar Tá mesmo? Tem um radar Tem um radar Tem um radar Tem uma bicicleta quando ia dando setenta Ela diminuiu para sessenta Só para dar mais de setenta Agora o Daí Pegou descendo no esquerdo Deu noventa Coitado, cadê breca? Tem um veidão Que que é Nossa Senhora? Sem dúvida Diga o Damião lá em Oliveira É, o Damião Uma lapinha Bota aquela colhada para colhada Aqueles bichos lá que ele está criando Manda fazer um queijo Que Foda se nós tomar uns dois anos Que nós comer um queijinho Olha aí, ó Viu? Só o ouro mesmo Só o ouro Já pensou, irmão? Eu pensei que era você que estava ontem Na carvogada Com aquela bicha lá Uma castanha Uma bicha? Não Não, não dá nada Esqueceu, velho Olá, meu querido Domingo que vem Vamos trazer a galinha Diz ele que é capoeira Se for da granja não pega Não dá muita água Velado queijinho da granja também não Capoeira que não dá muita água Agora se for da granja Já botou no fogo de agosto não É isso aí, ó É isso aí, ó Obrigado Olha o Renato Agora pense, viu Eita, Zaymato da Pé Mandar um alô também para o Beto e a família Lá em Lagoa Nova, Palmeiras dos Índios, ó Verdade O homem é tapado mesmo Só o ouro E o galego vendendo um gado na promoção aí O cara comprar dois, ele dá um Dá um, dá um Dá um de graça É isso aí, ó O galego da resenha O galego da dona branca Ó Tem, quando é que tu vai para São Paulo? Eu? Sim É, meu irmão, mais nunca Por que, Taí? Eu vou buscar aqui em São Paulo Vai lá, rapaz O que? Você me dá uma casa daquela Eu vou lá Onde é que tuas casas? Eu não tenho nenhuma, não Os caras... Dizem que é ali perto do... O pai que vai que já teve lá Ele... Ele mora... Ele mora no... O que sim agora de novo? Agora não tem que achar de uma pitua, é? Aqui é assim, é nóis, ó Não tem que achar de uma pitua Mas o Fico não veio É em Budazarte É em Budazarte É em Budazarte, é Certo, isso aí Um abraço para todo mundo em Budazarte, viu? Nós temos que tomar uma cachaça Você não é achando bom, meu pai É E quando quiser mandar uns cem, cinquenta Quanto nós chamar cachaça aqui Então nós estamos juntos misturados, viu? Um abraço para todo mundo Ô Tem, durante o dia Quanta latinha tu toma? Rapaz, eu tomo um pouco Toma pouca Você veio demais Eu caí, meu irmão Beleza? Mas nós estamos no estrela no jogo Agora o Tem gosta dessa bichinha de quatro letras Bichinha boa Mas o nome dela era oitenta e dez Agora voltaram para oitenta e cinco Ah, tiraram até o oito agora Até o cinco Ele está arrumando para gostar dessa, viu? Um abraço para todo mundo que está arrumando nós Tá certo Ah, João Bonito Cadê o João Bonito? Ah, João Bonito E o movimento aqui é assim, ó Aqui também tem sebe, sebe também, viu? Que você faz aquele lanche de manhã E é só ouro aí, ó Aqui na Feira do Gado, aqui no No Rompe de Bão Junto e misturado, né Tinga? Junto e misturado Aí Isso aí, ó E aí, meu rei Primeiro negócio Só ouro, né? É, é, é Tem uma boiadinha hoje Ó, Tinga, aqui tem uma garrafa aí, meu filho É mesmo? O rei da lama e o rei da moleira Ele botou açúcar nesses bois e está vindo tudo a oitocentos Oitocentos e mil contos Aí Ó, Tinga, um mil contos aí, ó Ó, Garrota de mil contos Garrota não é boi, né? Quem não quiser se melar, meu filho É boi, ó É boi, ó É boi É boi Ó, mil reais aqui o O gado do galeno A mil contos, tudinho, ó A mil contos, tudinho A mil contos, tudinho A mil contos, baixou o preço aí, ó Só tira esse maior, que sai dois mil Ê Barraval, olha E o que é pior do que os elogios é para tirar as casas É mesmo? Ó, bateu Desse tamanho O que? Ó, Tinga aqui o cara tira a caça e joga no mato É mesmo? Que a lama tá demais Já pensou, meu? Toma de escarrota aqui, ó Quem quiser, aproveita Faz uma seta rouba É, se tinha, era seta rouba Mas que ele mal é todo jeito Que tá de graça por mim É isso aí, pessoal Nesse momento agora eu vou finalizando Aqui direto da Feira do Galho Aqui no Rompejibão Lembro pra vocês que a feira que acontece no dia domingo A partir das sete horas É... Peço que vocês continuem se inscrevendo Gratuitamente Deixem o like E muito obrigado Beleza? Valeu e até o próximo vídeo Se Deus quiser É, não é quieto, maô, carai Fala, Rosado Pra que eu quero?